O corpo do jornalista Isanulfo Cordeiro foi velado no cemitério Parque Memorial, em Goiânia. Isanulfo era o atual secretário-chefe de assuntos internacionais do governo de Goiás. Ele chefiou o gabinete de imprensa do governador Marconi Perillo por muitos anos e também foi editor executivo do jornal O Popular. Isanulfo lutava contra um câncer na bexiga desde 2016. A doença se espalhou e ele não resistiu. O secretário morreu no hospital na noite de sábado, aos 66 anos. No velório, muitos parentes e amigos lamentaram a perda de Isanulfo Cordeiro. O Isanulfo teve efetivamente um papel de alta relevância no seio da sociedade goiana, seja como jornalista, como membro do governo de Goiás, mas sobretudo enquanto cidadão, enquanto pai de família, um exemplo. Pessoas como ele, amigos, amizade sincera, amizade muito comprometida com a lealdade. Então vai nos fazer muita falta e vai deixar aí uma saudade muito difícil. Um beijo.